Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, estamos de volta com Spider-Man 2. Galera, depois do último episódio, que foi simplesmente de tirar o fôlego, Peter e Miles estão de volta! Sim, galera! Ainda tem muita coisa pra ser resolvida na cidade. Kraven ainda não foi derrotado, o Harry ainda está doente, e os nossos heróis, os nossos Spiders vão lutar contra as forças do mal. Vamos lá! Muito bem, estamos de volta aqui em Nova York City para continuarmos. Muito bem, galera. Nós temos muitas missões ainda para fazer, mas eu estou querendo fazer essa da Torre Oscorp primeiro. Eu acho que vai ser mais interessante. Depois a gente faz as missões aqui do... Do Queens? Aqui é o Queens? Não, aqui é a Astoria. Na Astoria nós temos uma missão que é do monstro do Queens e uma missão de foto. Vamos fechar a Astoria antes da gente... Astoria ou Astoria? Agora eu não sei como falar. Vamos fechar essa região aqui? Só está faltando isso. Vamos lá! Onde está? Um monstro? No Queens? Melhor dar uma olhada. Está ali, está do lado, galera. Se a gente não fosse fazer, seria uma baita falta, uma puta falta de sacanagem, hein? Oi! Oi! Ouvinte, vocês me conhecem. Eu não invento informações só por causa das minhas crenças pessoais. Não me dá prazer divulgar essa notícia que acabei de ouvir, mas é o meu dever. Parece que o novo Spider-Man desapareceu. Todos nós concordamos que esses justiceiros precisam ser julgados, mas parece que isso jamais vai acontecer. Uma fonte confiável alega ter visto o Spider-Man sendo capturado pelos caçadores. Agora o histórico deles fala por si só. Se acontecer o pior com esse jovem, eu vou ser a última pessoa a dizer eu avisei. Mesmo tendo sido a primeira a fazer isso. Apesar da minha campanha contra essas ameaças à sociedade, eu não desejo o mal de outro ser humano. Então vamos torcer pro Spider-Man sobreviver a essa situação. Pra ele depois ser julgado e receber a punição que merece. Que bonitinho. Será que é aquela senhora cega? Ela mesmo. Oi, senhora. Quem é? Eu não reconheço a sua voz. É o Spider-Man? Ah, eu não tinha percebido. Alma, é um prazer te conhecer. Então, precisa da minha ajuda? Sim. Tem um monstro no meu quintal. De noite dá pra ouvir ele arranhando. Será que não é um vira-lata? Um rato? A minha alergia sente um vira-lata de longe. E nem os ratos de Nova York são tão grandes quanto aquela coisa. Tem mais alguém aqui que chegou a reparar nisso? Algum parente? Um cão-guia? Só eu. Nenhum parente, nenhum vizinho, nenhum animal de serviço. Tenho alergia, lembra? Seja lá o que for, eu quero que suma. Entendi. Eu vou dar uma olhada e te aviso depois. Por favor, eu não tenho mais como pagar pelos reparos. É renda fixa, sabe? Galera, dá uma olhadinha aqui nesse canto. Tem a espada de São Jorge. Que legal. Eles lembraram até desses detalhes das plantas, né? Que são usadas pelos latinos, né? Ela dá pra ver que é nitidamente latina. E... Eu achei isso muito legal. Muito legal. Olha aqui, ó. Bom, vamos lá. Se não é a espada de São Jorge, é a espada de Ansan. Aí eu nunca lembro qual que é qual. Ou é a Comigo Ninguém Pode. Quem souber aí, coloca aí nos comentários, tá? Ó, o avião passando. Aqui. O tigre do Craven fugiu? Com certeza é um animal. É robô, ó. Fotas robóticas. Credo, coisa nojenta. Hora de analisar as moléculas. Vamos lá. Tem várias dessas moléculas pra gente... Várias dessas missões, né? Pra gente poder fazer. Bom, vamos começar a quebrar, né? Ah, não. Ah, não. Tem que voltar. Ops. Eita, nós. Nesse minigame aqui das moléculas, galera, a gente não pode quebrar as moléculas verdes. Nós temos que isolar as verdes pra poder entender o que tava acontecendo. As vermelhas seriam as corrompidas, essas marrons aqui, seriam neutras e as verdes são as que estão boas. Ou como tá escrito ali, as essenciais, né? Eu acho que aqui já não vai dar certo. Deixa eu fazer de novo. Destruir aqui, mas... Às vezes a gente tem que ser estratégico na hora de quebrar a molécula. Tipo aqui, ó. Ah, não. Eita, não é. Não vai dar certo. Vamos de novo. Vamos ver aqui. Aqui, aqui. Não, eu não posso. É legal que elas ficam ressaltadas, né? Não. Aqui. Beleza. Essa daqui, não. Mas aqui. E sim. Vamos lá. Boa. Boa. Ih, isolamos. Pelo formato da pata, eu já entendi o que que é. Tem traços da substância química. Vamos lá. É uma daquelas máquinas. Parece que veio do mato. Vou colocar aqui. Essas três patinhas ali. Essas três patinhas ali. Parece promissor. Com certeza. Um carro. Então, é forte o suficiente para arrebentar metal. Legal. Mais gosma. Seja lá o que for, é babão ou pegajoso. Vamos lá. Essa coisa deixa um rastro bem forte. Essa coisa é pesada demais para ser um felino. Mas pula igualzinho. Você sabe o que que é, né, Pete? Já enfrentou vários, vê-se. Nossa, para onde está essa creca? Eita. Para onde essa coisa está indo? Boa pergunta. Derrubou aqui as coisas. Então, na rua, está assustado olhando. Se veio para cá, é para a gente lutar. Aí, vem lá. Talvez o Genki conheça essa coisa. Alô? É, Genki. Sabe o monstro do Queens? É uma fera caçadora. Mas não está atacando. Nossa, uma fera caçadora? Será que dá para hackear? Pode ter informações. Vamos lá tentar hackear o bicho. O Genki já hackeou uma daquelas águias lá. Agora hackear uma dessas feras aí, desse tigre meio lobo, meio... Sei lá, o que que é isso? Tem uma coisa na lateral dela. É uma flecha? Calma. Não vai doer. Eu acho. Tipo, porque você é de metal, né? É lógico que ele ia atacar. Faz alguma coisa. Tá. Tá. Rápido. Entendi. Conseguiu. Como você fez isso? Então, foi meio no desespero, mas... Eu enviei 10 milhões de vídeos aleatórios de cachorro pro banco de dados dele. Da hora. O que que a gente faz com essa coisa? Ela é perigosa? Ah, brinca de buscar? Tá me zoando. Você quer pegar uns barris? Você tá feliz, é? Quer brincar de buscar? Boa, cachorro. Pega! Vou tentar acessar as memórias enquanto ele tá distraído. Cara, quantos registros. E a flecha? Por que os caçadores atirariam em um robô deles? Pra treinar a mira? Vamos descobrir. E, aliás, qual o seu nome? Designação T-Zero, T-Zero. Tó, tó. Bom saber que pelo menos um caçador tem senso de humor. Esse registro tá num servidor. Hum, eu faço isso. O quanto você confia no seu firewall? O bastante pra baixar esse arquivo de áudio. Sai da minha frente, lata velha. Ela traiu o Kravyn. Você é o traidor. Eu só fiz o meu trabalho. Oh, pedaço de lixo. Volta já aqui. Temos companhia. Temos que ter rasteado o nosso acesso. Calma aí. Calma aí, calma aí. Olha que atacar, que legal. Ah, é outra missão dessa. Vamos lá. Junto, amigo. Junto. Tô querendo um tênis desse, igual o dele. Genki, manda um comando de parar. Não dá pra acessar o controle manual. Eu sempre quis dizer isso. Toco. Acho que ele tá com medo. Tão que tá parecendo o mesmo. Será que a gravação assustou ele? Memórias reprimidas. Sempre ruins. Acho que o dono atirou nele. E encobriu um assassinato. Toto. Bora! Onde? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, você tá aí? Vem cá. Eu devia ter te deixado em pedacinhos. Vem cá. Vem. Então é de você que o Totó morre de medo? Ah, você vai ver. Será que é bom? Cansa, Totó. O TOTÓ não vai ficar com você. Boa, conseguimos. Já foram todos. TOTÓ? Tá bom, relaxa. Ele não vai mais te machucar. Agora, vamos tirar essa flecha. Tá bom, deixa eu dar uma olhada. Uma picadinha, tá pronto? Bom garoto. Isso é seguro mesmo? Olha, se 10 milhões de vídeos de cachorro não te ajudarem a ser um bom garoto, a gente tá ferrado. Isso é um bom garoto, né? Crie um bom garoto. Mas só pra garantir, eu vou apagar a memória dele. Menos os vídeos. E você? Boa. Ai, que legal. Ele vai deixar pra cuidar dela. Voltamos. Spider-Man? Peraí. A gente? Eu e... Esse cara curioso. Ah, não. Minha alergia. Calma. Você tinha dito que não podia ter um animal de serviço, né? Bom, esse é pra você. É um cachorro. Eu acho. Feito de vários metais. Não dá alergia. Ele também tem um monte de vídeos de cão-guia na memória dele. Sério? Ele é tudo o que eu sempre quis. Ele pode treinar no centro, pra poder ser registrado direitinho. Já tá ajudando tanto. Obrigada, Spider-Man. Adiós. Adiós. Ah, legal. Muito bem, conseguimos. Completamos essa missão. Galera, eu pensei em mudar de traje de novo do Spider, mas ele ficou tanto tempo com o traje do simbionte, quase não sai. Eu vou deixar ele assim um pouco com o traje original. Acho que é mais interessante. E é bem legal ver ele de vermelho e azul, né, galera? É muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Oi, gente. Beleza? Um Spider-Man tá desaparecido. O outro... É estranho. O que a gente pode fazer? Eu sempre digo que os Spiders nos ajudam a ser a melhor versão de nós mesmos. Bom, é hora de mostrar que isso é verdade. Nova York precisa da gente. O Spider-Man precisa da gente. Vocês lembram do Dennis, o amigo do podcast que salvou o metrô? Ele tá liderando uma equipe de busca de 50 pessoas pra achar o Spider-Man. E olha, tô nem aí. Eu vou terminar mais cedo pra ir com ele. E olhem as minhas redes sociais pra saberem mais detalhes, tá? A gente tem que fazer alguma coisa, pessoal. Vamos lá. Bora ser herói. Que da hora, que da hora. Todo mundo preocupado com o Miles. Viu, Peter Parker? Temos uma técnica. Vamos lá. Vamos mexer nessa técnica. Aqui, antes da técnica, nos trajes. Esse aqui é bem legal. Espetacular, Espetacular 2. Esse aqui é do filme, tá, galera? Pra quem não lembra do filme. Scarlet. Spider-Punk. É maneiro. Iron Man Spider. Spider-Man Raider. É, é o traje do Homem de Terro. Traje Guerra Secrets. Eu não lembro dele com esse traje na Guerra Civil, mas é maneiro também. Mas acho que eu vou deixar ele com o clássico, né? O traje clássico é muito maneiro. Do Miles, né? A gente vai trocar também. O Miles ainda não sabe. Traje História de Vida. Esse aqui a gente já usou. Esse é muito louco também, em 2099. Tem esse outro aqui. O traje da Aranha Sombria. Olha que legal. Tecnológico. Gato da Mercearia. Eterno, Amador. Spider-Verse. Ah, já colocaram o do Spider-Verse aqui. Que maneiro. Spider-Verse, galera, é um filme bem maneiro. Pra quem ainda não viu, é uma animação excelente do universo. De Spider-Man. Esse aqui eu aprimorando. Tem alternativas? Ah, eu vou jogar com esse branco aqui. Não, esse é maneiro demais, hein? Esse branco aqui também é o que há. Ah, eu vou com esse branco. Beleza. Tecnologia de traje. A gente consegue melhorar? Ó, a gente consegue melhorar a saúde, hein? Cura um pouco a cada 10 golpes. Ha! Lógico que a gente quer. Golpes de lançador de teia curam um pouco. Maravilha. Dano. Não vai dar. Não vai dar. Dispositivos. A gente tem que mexer mais dispositivos, galera. A gente quase não mexe. Nós não temos mais as pecinhas avançadas. E agora eu vou, acho que, colocar no dos dois. Os dois é mais interessante. Ah, tá. Paragem aqui com razadeira é outra vida. E é isso. O Peter já está com o traje clássico. O traje não. O traje. Vambora, vambora. Para ele lembrar de quem ele é, traje clássico. Claro. E agora tem a missão da foto. A gente vai fazer essa missão aqui. Antes de irmos... Opa, é para cá. De irmos para a missão principal, tá? Estou doido para ver também a missão principal, mas a gente vai terminar aqui a história. E eu acabei de ir para o lado... Opa! Aquelas aranhazinhas elétricas ali. Eletrônicas, magnéticas, robóticas. Você parece ter um passado zumbi. O Spider-Bot. Agora já podemos fazer... Viagem rápida para a história, olha só. É uma sacanagem, né? A gente tem que liberar toda a área para fazer viagem rápida para lá, né? Mas tudo bem. Eu entendi a ideia do jogo. Fazer a gente ficar voando aqui com esse traje Spider. A gente vai dar a galera para tirar foto. Estão no parque comendo churrasco. Quem nunca, né? Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver. Vamos tirar essa foto. A gente vai dar a proposta. Vamos ver. A gente vai dar a proposta. eu não sei o que é isso eu só falei porque o nosso segundo foi isso o que é isso eu não estou 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 subindo baixando o ângulo certo para tirar a foto deles eu estou baixando o ângulo certo E você já escolheram uma escolhida, porque tem que começar a pensar nesse ponto cedo. Boa! Quando meu filho era pequeno, eu ajudava a treinar o time de beisebol dele aqui. Os pais xingavam mais do que as crianças em todos os jogos. Eu também. Vamos lá, vamos ver. Parece que a história não acabou. Ah, tem outro lugar para tirar foto, mas já deu, né? Vamos fazer a missão principal agora. Ficar só nisso também, né, galera? A gente nem pode ficar só nessa parte de tirar foto e tudo mais. É legal fazer de vez em quando para não ficar enjoativo, mas diretão aí... Aí eu também não gosto, porque enjoo. Pegar esses crimes aleatórios aí. Eita, laiável. Será que vamos perto da Torre dos Vingadores? Pã, 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 pã. Vamos subir a equipa do prédio. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos perto da Torre dos Vingadores. Olha a Torre dos Vingadores ali. Vamos lá. Vamos subir na Torre dos Vingadores, vai. É legal. Olha que massa. No ar de Neon dos Vingadores. Mas a gente vai no outro prédio gigante, que é da Arpar. Tem muita missão para a gente fazer. A gente vai fazer conforme a gente vai passando as regiões, tá? Quero que fique bem orgânico essa nossa aventura fazendo as... As missões secundárias e essas terciárias, né? Essas tarefinhas. Vamos aqui. Nossa, mãe. Bixi, olha quem chegou Quem tá aí? Por favor Você não entende O Connors disse que era Eu salvei a sua vida E você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? É Foi uma ótima construção pra ele chegar Ótima, ótima, ótima Venom, galera Nossa, que top Não Não machuca ele Não, não Nossa, mãe Pare Nada letão Só Só removam dele Que da... Ai, a gente luta com o Venom Que louco Adorei, adorei, adorei Eu sabia que ia ter o Venom no game, galera Mas eu não sabia que a gente ia lutar Usar ele, controlar ele Nossa, mãe Quero que desatenção no Laboratório 4 Equipes que não sabem se por uns assaram na lã de ciência agora Chega de não letais Disparem tudo O que ele faz vencido? Não, cara Eu sei que parece que Não é uma confeta de matura Nós vamos achá-lo Peter Você também acha isso? Eu não Olha a bomba Nossa, ele chega chegando, galera Nossa, que da hora Galera Que nota Que da hora Harry Osborn finalmente se transformou em Venom A gente já vinha prevendo isso antes, né E agora falta o protetor Mas é de controlar o Venom Eu achei muito louco Opa Faltar Espera Não é aqui? Não é Entendi Mas tá bom Vamos quebrar aqui Não é Não é Não entendi agora Ah, é aqui Ah, é aqui Que louco Que louco Não é Então é É aqui Se isso não funcionar É aqui Não funcionar Não funcionou Eu vou atirar O cara tá de baixo pra mim, é sério, hein? Ele não é mesmo, ele é muito forte. Ai, 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 ai! O respirem é ótimo! O cara tá caindo! O cara tá caindo! O que você tinha que fazer? Já perdi a sua oportunidade, meu amigo. Agora já era. Não, você não resolve. Me deixa te salvar! O cara tá caindo! Nossa, mãe! Que totoso! Vem! O respirem é ótimo! Não! Não! Agora que o simbionte aprendeu como ser um Spider, ele tem bastante referência. É bem legal! Por favor! Por favor! Por favor! Não! O caçador não reconheceu que tá diferente. Agora que o Kravyn vai querer ele mesmo Já era o show de rock Encheu de caçador Tá louco Tem muito mais Nossa mãe Não Não é o Spider Não é o que? Nossa, ali tem mais? Vamos lá! Sério que vocês estão me pegando? Vem aqui, vem, você não é o cara da bazuca, da Rocket Lanchard! Boa, 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 boa! Cadê? Ah, Kraven chegou! Ai, sempre com as armadilhas, o Kraven me decepcionou, mas num ponto... Ele é todo emitido afadão e estou usando mina terrestre. Até o Spider perguntou, mina, sério? Vem, guerreiro viking, vamos lá, seu guerreiro viking russo. Finalmente... E é isso, galera! Sem romance, vamos enfrentar o Kraven! Você... A gente se separou, eu sou uma culpa! É mesmo? Ha, 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 ha! Perfeito! Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita em volta em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Galera, pra quem não sabe, o simbionte gostou do hospedeiro que ele mais gostou foi o Spider, foi o Peach. Você destruiu nosso trabalho, feriu nossos amigos. Então vem, alimenta sua vingança com a minha carne. Mesmo ele sendo originalmente do jornalista, porque eu esqueci o nome dele agora... Passa a ser a minha última caçada, o fim de tudo! Boa, pegamos ele! Boa, pegamos ele! Boa, pegamos ele! Já cresceu de novo a língua nova! O Kraven é muito foda! Sim, sim! Você vai ser a minha última caçada! E eu vou ser a sua primeira! Vamos mostrar para o mundo como a morte deve ser! Você quer correr? Então desiste! Eu quero que seja digna de mim! Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai... E se é pra morrer em breve... O que seja... O ZINGO! O ZINGO! Ixi, não aguento! Puta nois! Oh my god Caramba Nossa, 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 nossa Nossa, que apresentação do Venom Que começo A mãe do Harry Mãe Eu não O que foi que eu fiz Não fica com medo, filho Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis Nós vamos curar O mundo Como Eu vou te mostrar O Venom não tá entrando na mente dele já Simbionte é fogo Eu não sabia que ele podia fazer isso Nossa, mãe Tá assimilando os prédios É isso Ah tá Nós vamos curar Todo mundo Eles vão transformar no planeta simbionte Que foda Que foda Que foda Transição de câmera Que foda Nossa, maneiro demais, galera Harry O que você fez? Como é que eu vou conseguir achar você Os crachás da Emily May tem ID de radiofrequência Se o Harry Se o Harry ainda tá com o crachá Dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele Esteja com o crachá, por favor Ganhamos mais um ponto de técnica Vamos upar, né? Porque enfrentar o Harry não dá Aqui Boa Vamos ali pegar o Harry Mal o Pete sabe o que aguarda ele, né? Deixar ele me desculpar E tentar falar com ele Você foi muito babaca, cara Tô chegando perto, amigão Ajuda, vem aí Espera um pouco A gente vai tirar essa coisa de você Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar De algum jeito Vai Dá uma travadinha ali O sinal parou de se mover Fica aí, amigão Vamos detalhar ainda mais onde ele tá Ele deve estar debaixo daquele viaduto Nossa Isso, achei você Harry, sou eu Oi, Harry Tá me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma cura Uma coisa melhor Vamos lá Nossa, o que ele tá fazendo? Ah, já sei o que que é isso Não acredito que vai ter isso Eu não acredito que vai ter isso Vai ser foda Desculpem, gente Mas não tem outro termo Nossa, isso é muito louco Mas... O Harry transformou essas pessoas em simbiontes? Que horror Como eu vou parar elas sem machucar elas? Galera Parece que eu libertei uma pessoa Se acalma Não se mexe Você vai ficar bem Eu espero Essas coisas são louças Essa... Nossa, agora eu tô Eu tô muito, muito sem palavras Você ligou pro Miles Qual é a boa? Miles, o Harry tá em apuros Ele colocou o traje de novo E mudou de personalidade E tá transformando pessoas em simbiontes Eu tô segurando a onda Mas é da murro em ponta de faca A gente tem que achar um jeito De tirar isso das pessoas Me liga Eu tenho que achar o Harry Antes que isso me ore Assim que terminar, galera Eu comento Porque, nossa Que emoção Eles vão colocar uma saga super atual Dentro do game E, nossa Que legal Que legal Que legal Que legal Você tá bem mesmo? Miles Vem me ajudar com essas coisas Recebi suas mensagens Foi mal Eu tava procurando minha mãe Você viu que o Craven tá morto? Que? Não Acha que foi o Harry? Talvez Deve ter sido A gente tem que parar ele Tá bom Eu tive uma ideia Quando você tava fora de controle Tinham uns sons que te enfraqueciam O sino Mas não dá pra sair com o sino por aí Não Mas eu tenho um app de mixagem no celular Dá pra imitar os elementos sônicos do sino E usar contra o Harry e o exército dele Genial Mandou bem aprendendo tecnologia musical Fica à vontade pra dizer isso Pro conselho de seleção da faculdade E aí, gang Olha você aí Sua mãe e eu A gente tava atrás de você E eu tava te procurando Eu mandei mensagem E eu não recebi Porque a gente tava no metrô Procurando você Que bom que você tá bem Vou levar sua mãe pra casa A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa Mas vou assim que der Galera Agora dá pra falar Enquanto a gente tá voando Esses simbiontes Com aquela rodinha na cara São da saga Absolute Carnage Ou a carnificina absoluta Ok Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven Que sons eu posso usar aqui? E nessa Absolute Carnage O simbionte Ele tá trazendo simplesmente O rei do planeta simbionte E isso é muito Muito louco Que câmara de eco Pode ser útil E aí tem a saga Kings Black Que é muito legal também E fala muito do planeta simbionte Perfeito Mesmo formato do sino do Kraven Mesmo tendo um décimo do tamanho Acho que eu posso entrar Num hangar de barco Boa Aquele container é promissor Se eu derrubar Vai ressoar bem E a saga Absolute Carnage Ou carnificina absoluta É uma das mais legais Que existe Pelo menos as que eu vi Da saga Tanto do Homem-Aranha Quanto do Venom E é simplesmente sensacional É muito bom mesmo Galera Acho que tem mais coisa Pra analisar aqui Não tô em conta Será que já vimos tudo? Temos três pontos Temos três pontos de referência aqui Nossa Como tem É Não sobra Mas rastro de simbionte No chão Tá vendo? Olha só Tem muita coisa simbiontica aqui Tem muita coisa simbiontica aqui Tem muita coisa simbiontica aqui É pra entrar de barco ali Vai ter que abrir a compota Com porta Com porta Com porta É Goal Isso é que é reverb Muita coisa pra atacar aqui No inimigo Mas não tem inimigo ainda Sino Sino Agora confesso que eu não tô Conseguindo compreender O que que falta mais Pra gente Iniciar essa missão De verdade Tem que ir nos locais Vamos lá então Tem motor Mas não tem energia Fora da verdade Ah entendi Agora a gente tem que fazer A conferência Isso Mega eco gravado Como é que chegaram tão rápido Foi mal pelo soco Só fica no chão Até eu acabar aqui Pit tava certo Essas coisas são osso Não posso esquecer Que tem gente lá Galera Absoluto carnage É muito maneiro Ah eu tô muito feliz De tá vendo isso No game também Isso mais que me surpreendeu Viu Vamos no outro Melhor eu terminar Essa mixagem Antes que apareçam mais O som do sino Tá bom Mas tá meio forte Volta colocar Uns tons mais baixos Isso Tá gravado Quase lá Só preciso de um reforço De baixa frequência Com um pulso Uma coisa tipo Hélices de helicóptero Sério? Tenho que subir lá Tá bem Então vamos atrás do helicóptero Eita Nossa tá muito parecido Colocar neficina absoluta Que maneiro O pessoal que fez O roteiro do Spider-2 Os imbiontes vieram atrás de mim Preciso de uma ajuda Já tô a caminho Conseguiu o sol? Consegui Agora eu só tenho que transformar isso em arma Eu tenho um plano Quanto mais tô aí O pessoal que fez O roteiro aqui Do Spider-Man 2 Pegaram só o que tem de melhor Nos quadrinhos As melhores sagas E tudo mais Ficou muito legal De verdade Gente Então você tá pendurado Boa Boa Deixa eu transferir os sons Espero que isso ajude Vai logo Vai logo Vai Só arranjando Tá Uou Meu Deus Andou bem Miles Agora vamos salvar Essa gente Agora sim Maneiro! Top! de gente que a gente está indo também te amo porque o rei está fazendo isso criando essas coisas acho que não é o rei que está fazendo isso pelo menos não o rei que eu conheço então quem é o simbiote é eu não sou especialista mas acho que está tentando fazer um novo lar o que acha ele quer mesmo e chegamos chegamos o rei aquilo é o rei e aquele é não Para onde ele foi? A gente acha de depois. Agora, a gente tem que salvar sua mãe e o Genki. Toma cuidado! O Hebre estava bem diferente de você quando você estava usando a traje. Se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito. Tenho que falar com a minha mãe e o Genki. Não estão atendendo. A gente tem que ir lá. A gente vai, depois de dar um jeito nessa zona. E se eles viraram uma daquelas coisas? Não pense nisso agora. Vamos acabar com essas coisas e ir para lá. Eu assumo! Boa! Derrubamos, derrubamos. É aqui mesmo? Ah, está certo ali. Spider-Man! Você é você? Sim. As portas estão presas. A gente tem que tirar os tentáculos. Tem que ser depressa. Esses tentáculos estão vivos e conectados. Deve ter um nervo central em algum lugar. Ali. Boa! Vamos acertar um nervo. Está recuando! Mas não o bastante. Ainda estão tentando entrar nos trens. Deve ter outro centro neural por aqui. Nossa, ele pegou todo mundo ali. Ai, nossa. É grande demais para só uma explosão sônica. Será que dá para encadear algumas? Dá, mas preciso de um tempo para sincronizar tudo. De quanto tempo precisa? Mano! Você ouviu isso? Quanto tempo? Um minuto. Talvez um pouco mais. Prepara o sentido de aranha. O bicho vai pegar. Essas coisas não querem a gente aqui. Claro que não. A gente está no ninho deles. Por que eu não recuperei vida se eu apertei? Mas você ganha, vai. Ai, que lógico que eu fui derrotado. Não apareceu para mim a cura? Boa, um a menos. Boa! Dois a menos. Três a menos. Hehehehe. Andou bem. Pitch, eles estão perto do núcleo. Isso. Estão chegando perto da saga. Estão disparando coisas na gente. Beleza, boa, boa, arranca, boa! Pelo jeito, os que são verdes são mais fracos. Boa, conseguimos! Nossa, isso foi horrível! Eu achei que ia morrer! Minha vida passou pelos meus olhos! Tá tudo bem, cara! Aquele dia que a gente foi jogar minigolf no meu aniversário e acertei o buraco de prima, eu trapaceei. Tipo, eu peguei a bola e soltei dentro quando você não estava olhando. Você tinha oito anos e eu nunca gostei dos sanduíches que você trocava comigo no almoço, mas eu aceitava porque eu sabia que você adorava os banchãs da minha mãe e... Aliás, eu estou namorando outra pessoa. Ela se chama Angie e é 10. Por favor, não me mata, mas eu acabei de pensar numa sequência para o Speed. Não, não, não. Peraí, peraí. A Angie dá aula de química? Ah, ela é muito legal. Que legal! Valeu por ter salvado a gente. Olha, desculpa que eu estou tão ocupado. Eu vou me esforçar mais, arranjar tempo para te ver. Tenha cuidado. Genk, vamos para a periferia. Eu vou te fazer uma boa janta. Ai, que legal esse Genk, cara. Próxima coisa? Achar o Harry. Eu vou para o Senk. E eu para a periferia. Enquanto eu procuro o Harry, é melhor eu verificar umas coisas. Aqui no nosso... É, está na hora da gente evoluir um pouco nossos dispositivos, né, galera? Qual que a gente ia usar mais? Esse aqui, né? Tá bom, amor? Ai, não tem. Tá bom. O que antes era o centro do turismo de Nova York, acabou virando o palco de um massacre horrível. A não ser que more em uma caverna, você deve ter visto as fotos da Times Square que foram divulgadas. Nelas, nós vemos que, em uma caverna, foi brutalmente assassinado por um monstro desconhecido. A informação mais interessante sobre essa catástrofe é que a criatura horrenda por trás do homicídio usava a mesma droga de loco de aranha do Spider-Man de Nova York. O dia que eu previ e tanto temia parece ter chegado. É possível que o Spider-Man tenha se tornou uma criatura impiedosa e capaz de provocar destruições em um nível apocalíptico. Isso é que dá a ter um poder descontrolado e fazer as coisas sem supervisão. Se realmente for obra do Spider-Man, é provável que ele tenha feito uma lista com as pessoas que já ofenderam ele para matá-las. Caros ouvintes, eu imagino que eu esteja bem no topo dessa lista. Se esse animal decidir se vingar de mim, espero que a minha história seja um aprendizado para vocês. Não deixem que a minha vida tenha sido vingada. Ai, pronto. Unam-se para enfrentar esses poderes temíveis de uma vez por todas. Mas até lá, eu vou estar do lado de vocês lutando pelo bem do nosso povo e da nossa nação. Ai, Jonan Jameson é demais. Mas galera, é isso. Venom entrou em ação. Jonan Jameson tem bastante razão. Ele tinha o logo do Spider, ele é perigoso. E olha só, lá no fundo, aqueles ninhos de simbionte que a gente vai ter que desativar. Além dos covis dos caçadores... Será que o Harry voltou para casa? Não custa ver. Além dos covis dos caçadores, a gente tem os ninhos de simbionte, que pega muito, gente, muito da saga. Absolute Carnage, ou em português, Carnificina Absoluta. Que é uma saga sensacional. Eu estou empolgado demais, mas eu não posso falar muita coisa. E no próximo episódio, a gente vai ver o que acontece. Nós vamos desativar esses ninhos de simbionte aqui. Nós vamos tentar falar com o Harry. E galera, o Harry como simbionte, não. O Harry usando o simbionte no lugar do Venom, eu achei muito mais interessante. No Venom, galera, do Ed Brock. O Ed Brock é o Venom original, mas o Harry como o Venom original, eu achei muito mais, muito mais legal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, eu adorei. De verdade, eu adorei. Está cada vez melhor o Spider-Man 2. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aquele like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para estarem recebendo os vídeos de Spider-Man 2 e os demais vídeos que nós postamos aqui no canal. Galera, muito obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio e tchau, tchau.